Começando a caçada de hoje Sem me caça as meia hora Voltando depois E aí rapaziada Então eu mato daqui a pouco Já me caça as meia hora Minha outra põe as meias não Pera aí tudo que chega na mata aí ó Mesma mata de sempre Não importa o que isso Pera aí volta O cachorro tá dando com o bicho Com o sinal que a mãe tá entrando Já não Dentro da mata Aí rapaziada Só temos cachorro agora Não sei se vocês verem Não tô rindo na frente Olha lá os 8 cachorros Só vê aí o moleque Só vê aí o moleque Só vê aí os caras só mostram ele Se lascar Os caras só machucam que eu rendo chinelo O que? Vira O cachorro sumiu Vira o rotor Toça dois e outros três entrar pra dentro Trem A coleira do cachorro A coleira Mostrando rapaziada Que é corda e um pedaço de couro de bode É rapaziada Dorme pra agora no mata Temos só no começo da mata Aqui tem quatro cachorros E o veterano tá dentro Esse aqui é só o que estão começando com a rainha Passar logo assim O veterano tá aqui Vem 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 Pensei quase agora Vamos ver bem com o pé da abelha A abelha O casquinho é uma verdadeira Quero de um lado de joelho Na batida Ficou só uma aqui na batida, não se levantou? Olha ele como eu estou bem lá. Ele está bem lá, olha lá, olha lá. Bem que é do caminho que nós passamos. Também acho que tem melhor não. Rapaziada, ele ainda está aqui na batida? Não é? Vamos só pausar aí, desligar aqui o freio. E só vamos assistir agora. E rapaziada, depois nem volta com o quadro. Olha rapaziada. O cachorro já está na quadro já. Tem muita coisa daí. Olha só. Só espera ele latindo mais para garantir. Ei! Olha rapaziada. Mandei um moleque atrás do segundo cachorro, o primeiro dele. E três cachorros. Um cachorro meu e dois cachorros da minha está na quadra ali. Hã? Eu tenho um pequeno filho dela. Porque ela tem um pequeno filho dela. Hã? Hã? Tá com a água, hein? Ei, Len Ei, rapaziada Eu vou botar minha planta assim Eu vou botar aqui logo Depois eu vou matar da minha Tá lá embaixo Ela botou atrás dele, ele tá coado Tá coado ali, rapaziada Aonde? Fora, fora Será que é? Hein? Tem feio foi adentro? É verdadeiro O cachorro tá coado O tipo de perna tá coado com o outro Ele tá seguindo o buraco, eu acho Tá coado aí? Ixi, buracão Vai descendo, vai Hein? Será? Sobe um bocado Foda, rapaziada Pode que aqui, né Que de novo, ele tá me feliz O cachorro cavou muito, o cachorro aí Não quer que ele vai cavar aí também Não quer que eu cavar aí não É muito coisado Um só Aí quatro Aqui é o cinto aqui que não é carro Fora, fora daí O cachorro não pegou a batida Não Me pegou para os arceiros assim Do matinho assim É, tem Deixa eu ver Cheirou de nove E eu tô com o cachorro também Cheirou de Eu tô vendo aqui Cheirou Cavou Oitinho Se fosse botar atrás dele aqui Ele ia tomar no cu Ele tá Não tá de tempo fora, mas Você tá lá com a do outro É Vai limpando Vai limpando Vai limpando Vai limpando Vai limpando Vai limpando É Rapaziada A que não tem quase Vamos lá no buraco Aí volta Aí rapaziada Pega aí Por aqui Por aqui Posso ir baixo Daquela pedra ali E aqui Vamos olhar agora Só de cada Seu pra cá Seu pra cá O catinho tá foco Também dele aqui Eu acho que ele tá pra ali Vou limpar o cachorro Começamos Da lixo Puxa Tecla Não é muito não Mas ele tá meio fundido Ele tá descendo pra baixo Já vai dar Doze horas Com o outro dez horas No caso Dez não É nove Foi nove E trinta Nove e meia Quarto E o outro Que nem No começo Tu vê Tá com a linha Lá embaixo Aí rapaziada Tem um buraco Pra cá Descendo lá embaixo Fundando pra caralho Tem outra aqui Isso aqui acabou Acabou E aqui também acabou Aqui dá pra vocês verem aí Ele cavou aqui Aqui o cascudo Aí nós vimos aqui Ele veio pra debaixo Essa pedra Deixa eu passar de casa Deixa eu passar de casa Deixa eu passar de casa Aí foi até ali Acabou Aí Vamos Dar uma cavadinha Mais pra frente Nesse daqui Aí Quando tem É quase Escutando ele cavar Se não Tem a pé De puxando Aí Continua Beleza Valeu Depois Continua O vídeo Aí rapaziada Conseguindo puxar o cascudo Não é Grande não Maior Bota aí Da bolsa Só não grave Matando Nem puxando Que não deu tempo Não Porque era duas pessoas Aí não tinha como Gravar não Aperto Pra puxar No arisco Desse Conseguiu pegar lá embaixo Olha o direito Tá lá embaixo Desse Já é Doze horas Tá bom Bora Simbora Pra casa É pertinho Já Só Famitar A gente Tá Mata Meio Valeu